A Vista, Bruno Rodrigues! Fortece! O Zafone, o Zafone de Souza! E o Zafone, o Zafone! Vamos se for assim! Valeu, valeu! Até agora, se nós permitir! Vasta, torneiro! Bruno, vamos te aclarar! É um prazer em estar nessa festa! Vasta, torneiro! Que do ano você que tira aqui! Vamos, 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 vamos! Valeu, valeu! Vasta, torneiro! 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 Obrigado, Carlinhos, vocês Obrigado por se gritar Obrigado a todos 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 Um grande abraço Um beijo Um abraço de todos Um abraço de todos Agradece a oportunidade Obrigado, Sassi Valeu Obrigado, Bruno Obrigado, Carvalho Obrigado, Carvalho Valeu Obrigado, Carvalho